Senhoras e senhores de Los Angeles e além neste 4 de fevereiro de 2006 apresentamos A lei da atração em ação Bom dia Estamos muito felizes por estarem aqui É boa essa reunião para o propósito de criarmos algo juntos Concordam? Sim Criarmos juntos é o que há de melhor, não é? Quero que entendam que todos vocês aqui são responsáveis publicamente pela expansão do universo Entenderam isso? Sim Nós já vimos e sentimos como estão empolgados para falar conosco Porque nós somos energias físicas e temos uma visão ampla e sabemos quem vocês são e sabemos quem vocês são mesmo antes de virem a esses corpos e sabemos quem vocês são como estão nesses corpos mas a coisa que nós achamos que vocês sabem que sabemos é que entendemos quem vocês realmente viraram agora que estão nesses corpos Em outras palavras Em outras palavras vocês vivem nesta realidade neste mundo de contraste e o contraste causa uma expansão do desejo de vocês e essa expansão dos desejos causa a expansão do universo Então queremos chamar a atenção de vocês Então queremos chamar a atenção de vocês para uma coisa Enquanto estão vivendo suas vidas algo está acontecendo e isso os leva a identificar ou estimular um desejo Esse desejo é uma vibração verdadeira que se torna no momento do contraste sua criação Então aquilo que nós sabemos que não achamos que vocês sabem que queremos que vocês saibam é que no momento do contraste dessa expansão é que ela realmente ocorre E a parte de vocês que não é física a parte que vibra isto é, nós que acompanha esse novo desejo e literalmente de uma forma vibratória se torna isso Em outras palavras vocês expandiram no momento em que souberam o que não queriam porque vocês não podem saber o que não querem sem que a explosão do que querem aconteça no universo Então o que estamos dizendo é que nos tornamos um com essa expansão sua parte que não é física que é sua maior parte de longe sua maior parte sua eterna parte sua parte eterna que não é física se transforma logo após cada desejo no momento em que o contraste gera tudo isso Esta palestra trata de uma questão que muitos têm uma questão de muito valor porque eu estou falando por vocês parada com meu corpo físico não me faz sentir bem por que há desejos que eu escondo e que não vem à tona Nós dizemos é porque aqueles desejos nasceram e as origens se tornaram uma só com eles e é verdade que a essência da vibração é quem você realmente é mas você talvez ainda toque no ritmo em que costumava tocar quando os desejos começaram Por exemplo você não tem dinheiro algo acontece você exagera no sentimento de não ter dinheiro quer mais dinheiro e você faz isso muitas vezes se tivesse ideia da desordem que causou de como sua vibração diminuiu você se sentiria próspero sejam milionários bilionários em alguns casos vocês saem e pedem suas fontes dizem sim e sua vibração pois é isso que você realmente é essa vibração tem o poder da prosperidade é isso mesmo mas se você continuar batendo na tecla eu não tenho mais dinheiro ou o que vou fazer o que estou fazendo de errado por que ele não trabalha para mim por que ele trabalha por fulano mas não trabalha para mim ou na maioria das vezes o que estou fazendo de errado o que estou fazendo de errado é isso que estão fazendo de errado vocês estão vibrando a maior parte do que se tornaram então a boa notícia a boa notícia é uma excelente boa notícia vocês tem um guia emocional que avisa que não precisam vibrar na velocidade daquilo que vocês se tornaram seu sistema guia que é baseado em suas emoções que é aquilo que vocês sentem ou lhes indicam através das emoções tem apenas a função de ajudá-los a saber como é a mistura de sua vibração e para vocês lindos seres humanos de carne e osso vemos que as vezes vocês não estão interessados em saber o que é essa mistura mas se nos depararmos com suas alegrias ficaremos interessados em quais são suas vibrações porque tudo que acontece na sua vida vem em resposta a sua vibração vocês são seres que vibram vocês são seres que vibram ponto final bom temos essa história de carne e osso nós admitimos isso sua beleza e manifestação mas vocês são energias e vocês são transmissores de energia e estão pensando em suas criações e o que vocês pensam não importa não apenas o que pensam por uma coisa mas o que pensam sobre tudo porque o que vocês pensam soma-se às suas vibrações então se sua vida lhe deu muitos desejos se você quer algo além do que tem se quer mais dinheiro se quer um corpo melhor uma relação melhor qualquer coisa se sua vida causou essas coisas você terá um retorno emocional dessa vibração e essa será a sua mistura de vibração nesse assunto muitos de vocês possuem um sistema de navegação dentro do carro hoje em dia Jerry e Esther possuem vários tipos em vários carros mas todos operam da mesma forma por um sistema que através de satélites de parabólicas e dos computadores nos veículos o sistema sabe onde vocês estão agora mesmo então eles programam os destinos e o sistema calcula onde eles estão e para onde querem ir e ponto final este é o propósito de um sistema de navegação e o sistema de navegação emocional de vocês funciona da mesma forma ele serve para ajudá-lo a chegar de onde você está para onde você quer ir lhe dando respostas constantes e significativas para que você possa traduzi-lo e segui-lo essa reunião vai ensiná-los a traduzir seu sistema de navegação porque suas emoções estão lidando no momento respostas inadequadas estão lhe guiando constantemente para um lugar que querem ir Madiela disse para Jerry e Esther por favor continue com o que estão fazendo ela fez uma descrição verbal e visual de como chegar de onde estavam para onde queriam ir e Madiela nunca disse para eles nenhuma vez e olha que ela é atrevida uma voz de mulher e uma vez Jerry disse fecha essa matraca ela insistia para onde deveriam ir então quando tudo parecia muito mais calmo Madiela deu uma agulhada e disse por favor continue como falei por favor continue como falei mas Madiela nunca disse a eles onde vocês estavam ontem vocês foram bons com suas mães quando eram pequenos eu não vou contar hoje porque vocês não ouviram ontem e jamais vão conseguir chegar lá daqui em outras palavras Madiela fez os cálculos para isso e suas emoções também o fazem Madiela é fácil de ouvir e de ver então vocês precisam se colocar em um lugar onde possam traduzir suas emoções e entendê-las digamos que algo tenha acontecido e você está em um local favorável a emoções negativas vamos chamar de depressão impotência em uma escala emocional é um sentimento de impotência um sentimento de falta de liberdade de não estar no controle e você diz que é depressão talvez seja ou medo elas estão bem próximas do outro lado da escala ao sentimento de poder de liberdade de alegria de valorização de dedução e de paixão o que queremos é que se dêem conta de que suas emoções estão coladas com suas noções de liberdade vocês não fazem ideia de como estão próximos da potência que são vocês não queremos dizer potência no sentido próprio da palavra queremos dizer potência no sentido de que muitas de suas partes se tornaram a essência da vibração seja lá o que tenha lhe causado tantos quereres e seu sistema guia lhe avisa onde você está pela aproximação da vibração e o que vocês se tornaram sabiam que todos os dias de suas vidas convivendo com as pessoas vocês lançam foguetes vocês têm lançado foguetes que dão energia claramente em um sentido de quem vocês realmente são na verdade não aquilo que vocês querem se tornar mas aquilo que a vibração da vida já os tornou vocês estão me entendendo vocês já são os seres prósperos e falando de uma forma vibratória e tudo que tem que fazer é ajustar sua vibração física e então ela se manifesta e os ricos já descobriram isso pessoas saudáveis também já descobriram isso acreditem aqueles que estão prosperando e vocês querem vencer aqueles que prosperaram de propósito ou por acidente sem saber como fizeram só imitaram alguém que estava ao seu lado que já havia descoberto com cada pessoa que vive o sonho que queria e com alguém que de certa forma ou de certo modo descobre como aumentar sua vibração com a essência do que a vida causou para essa transformação então meus caros meus amigos vocês não apenas estão se tornando esse ser em expansão vocês são responsáveis também por nossa expansão vocês são a razão para a expansão do universo estão aqui para viver no limite para vivenciar todas essas coisas está na hora de vocês desistirem de tudo que não vale a pena das coisas que vocês juntaram já faz um tempo e aceitarem vocês mesmos como grandes gênios criadores com o sistema guia que avisa como se tornar uma versão do manifesto do ser expandido que esta vida permitiu a vocês se tornarem nessa vocês prestaram atenção não é isso é muito bom então querem conhecer o sistema guia de vocês não é vocês querem saber que resposta é essa e nós queremos que vocês entendam que já que vocês são uma extensão de fonte de energia às vezes é difícil de ouvir isso mas não entendemos como vocês não sabem disso como vocês não sabem disso sendo que qualquer coisa contrária não faz o menor sentido como vocês não sabem que são seres eternos que vêm de uma vasta consciência não física para uma vida cheia de experiência que cria de propósito esta situação e é por isso que queremos muito que vocês entendam que é isso que vocês são é isso que vocês são entenderam é isso que vocês são então aqui está a fonte da energia neste corpo físico e o contraste faz com que vocês lancem o foguete do desejo e agora o nome desse jogo da vida é fechar essa abertura da vibração entre o contraste que lhe faz querer algo sabe sempre que souber aquilo que não se quer terá muito mais clareza daquilo que se quer vocês têm lançado muitas coisas desde o dia em que vieram para esse corpo até mesmo antes disso mas estamos falando sobre o que aconteceu nesta vida para você querer algo essa vida que causou o lançamento desses foguetes do desejo esses foguetes têm sido seres que acumularam e planejaram por meio de fontes de energia que amavelmente chamamos de sua própria vibração então em outras palavras ela está lá para vocês é a sua própria vibração é o futuro da sua vida é quem vocês são no que diz respeito agora mesmo está lá somos nós somos nós é a parte nós de vocês que já está lá sabendo onde você está em relação a onde estamos o que você está criando e o que mais você está querendo entenderam tudo isso? em outras palavras vocês estão lançando os foguetes e a fonte de energia se tornou a manifestação no que diz respeito ao não físico do que vocês querem e agora sabemos claramente quem vocês são onde estão o que querem e onde estão em relação ao que querem a fonte agora está vindo em direção para lhe proteger para dar a você um constante estímulo de proteção igual a quando você estimula uma criancinha que está andando pela primeira vez você fica dizendo vinha vinha vamos vinha vinha isto isto não é tão diferente daquilo nós sabemos que podem fazer isso que merecem isso sabemos que vão gerar isso porque não há razão para vocês não terem isso façam assim e tudo acontecerá mas o que o derruba é que você pensa que quando a energia está chamando você deveria soar como anjos e suas arpas vocês não ouvem o chamado de vez em quando mas ele sempre está lá o chamado constante é dessa forma é dessa forma é dessa forma é dessa forma por favor continuem assim é dessa forma é dessa forma é dessa forma e a razão pela qual às vezes na verdade com muita mas muita frequência mesmo não reconhecem o chamado da fonte de energia é porque vocês escutam graças ao coração de vocês em uma espécie de lugar negativo talvez com depressão medo ou desespero e o chamado da energia ainda que seja bom de onde estejamos parece ruim para vocês essa foi boa não é porque quando vocês vibram resistindo não conseguem ouvir a vibração que não resiste em sua forma pura não adianta seu rádio funcionar em AM quando o programa é transmitido em FM a frequência precisa coincidir então quando ouve o chamado da raiva você vai pra lá nós vimos você e adoramos então alguns a sua volta os levam para seminários sobre como administrar a raiva porque eles não entendem que vocês estão subindo numa escala emocional eles não descobriram que vocês estão se fechando a abertura da vibração entre onde estão e o que vocês realmente se tornaram e querem saber o que mais vocês precisam fechar essa lacuna para serem felizes não podem deixar essa experiência de vida que causa uma versão expandida de você ficar separada da versão expandida e feliz vocês devem continuar com o que a vida se transformou e caros amigos eles tem boas intenções tem sim um ou outro nem tanto mas a maioria tem boas intenções seus amigos tem boas intenções veem vocês vivendo com sua raiva depressão ou fúria e eles gostam mais de vocês quando estão deprimidos do ponto de vista deles vocês são mais fáceis de lidar quando estão deprimidos vocês ficam no quarto não incomodam ninguém mas agora estão aí fora batendo na cara de todo mundo isso é mais difícil de lidar vocês não se sentem melhores não é mesmo? admitam a raiva não faz sentir-se melhor que a depressão é claro que faz e a razão disso quando você pensa a respeito é que na depressão você se sentia sem força e quando está com raiva suas forças voltam vocês começam a projetar o que querem de certa forma mentalmente não é? e quando vocês se sentem culpados vocês enrolam e o que queremos que entendam é que enquanto estiverem caminhando na escala das emoções vocês podem ir da depressão para a alegria e não apenas uma vez Joseph Campbell disse a melhor das frases que já ouvi ele disse siga sua felicidade mas às vezes não poderá só viver dela então dizemos siga sua felicidade e durante o percurso durante o caminho que você trilhar para chegar até ela poderá se deparar com a raiva com a vingança com a fúria e com a depressão não faremos parte desse caminho se forem tão longe se transformarem a depressão em raiva se fizerem isso de propósito e se admitirem pessoalmente como sua raiva se sente melhor pela queda da depressão então vocês irão irão abrir uma janela podem pedir ajuda para alguém mas abrirão uma janela em outras palavras se sentirão melhor quando enlouquecerem então quando forem para casa dizendo bem eu participei de um seminário bacana alguns alegam não serem energias físicas eu acho melhor enlouquecer a maioria das pessoas diria vocês estão na reunião errada e nós dizemos que se você está frustrado e lhe estimulamos a raiva esse seria um péssimo conselho porque estaríamos estimulando-o a descer na escala emocional mas se estiver deprimido e lhe estimularmos a raiva estará na direção certa Jerry e Stair estavam atravessando o deserto eles iam de Fênix para San Diego frequentemente queriam muito chegar em San Diego adorariam estar lá enquanto cruzavam o deserto eles nunca foram até a metade do caminho no meio daquele deserto até Yuma então se perderam ficaram tão frustrados e tão tristes por não terem ido para San Diego que erraram o caminho e então resolveram voltar para Fênix conseguem imaginar como era essa viagem Fênix Yuma Fênix Yuma Fênix Yuma Fênix Yuma Fênix Yuma Fênix Yuma chegou uma hora que disseram San Diego é um sonho impossível é incurável e dizemos nada é incurável nada é impossível você só precisa apontar o que quer e continuar nessa direção é claro que é fácil estar em carro atravessando quilômetros de distância pelo deserto não é difícil dizer onde fica o oeste e sua lógica diz vamos continuar nós chegaremos lá mas às vezes os vemos doentes querendo ir para a cura e no meio do caminho você começa a ter esperança e de uma forma vibratória vocês quase aceleram o que está esperando por vocês em suas vibrações sabiam que quando vocês quando vocês ficam doentes mesmo antes do diagnóstico todo o percurso até a doença vocês já lançavam foguetes de desejo para a saúde e uma pessoa saudável está esperando com uma vibração própria mas sua vibração precisa combinar com aquela você não pode ficar tocando no ritmo baseado no que o raio-x diz não pode ficar tocando em resposta ao lugar em que você se encontra consegue imaginar Madeline dizendo para Jerry e Starr pegamos os resultados e lamentamos informar que vocês estão em uma esperamos que vocês consigam coisas melhores nós checamos com outros peritos que calcularam a mesma coisa da mesma forma e todos chegaram ao mesmo consenso vocês estão em uma você tem um tumor é incurável está com câncer não consegue ganhar dinheiro em outras palavras você está recebendo respostas daqueles que dizem onde você está mas onde você está não significa nada significa apenas onde você se encontra aonde você vai é o que importa mas o que queremos que compreendam é que não é para onde está indo e sim para onde sua maior parte já foi é isto que queremos que compreendam em outras palavras se sua maior parte não foi para lá você não se sentiria mal em levar sua outra parte com ela estão me entendendo se alguém que você não conhece liga para você e diz alô você não me conhece eu só estou ligando para dizer que jamais vou ligar de novo você diria então tudo bem mas se alguém que você gosta liga dizendo isso você teria uma resposta emocionalmente diferente queremos destacar que a não ser que a vida tenha transformado você em algo não haverá uma lacuna se não quiser não haverá uma lacuna se está satisfeito onde está em relação a qualquer coisa então não há razão para você ser chamado em parte alguma e não há nada de errado em estar satisfeito onde você está mas uma coisa que precisamos falar é que não conhecemos ninguém nesta condição porque o contraste da vida faz com que você continue a se transformar vocês diriam então chamamos esta reunião de arte de permissão e o que isso realmente quer dizer a arte de permissão a plenitude de quem vocês são e o que vocês vão se tornar no futuro então se a vida fez com que suas vibrações não fossem próprias e você ainda não se permitiu vibrar para se igualar a ela então você deve sem sombra de dúvida estar sentindo a vibração discordar de tudo isso e não consegue acompanhá-la com o que você se tornou o que queremos é que entendam que nem sempre vão conseguir alcançá-la porque o que acontece é que o contraste causa certos desejos então você para e começa a pensar e descobre que a sua vibração está junto com isso então você fecha a lacuna guardando seus pensamentos não desejando o que quer ao invés de procurar o que está faltando você se torna uma vibração que casa com elas então ela deve se manifestar em sua experiência a lei da atração diz que deve ser assim a lei da atração responde a esse sinal que você oferece então se você quer alguma coisa mas tem algo diferente a lei da atração diz onde está a sua vibração naquele espaço e então o que acontece se quiser mais dinheiro do que tem o que se manifesta é o que a lei da atração admite ser a sua dominância em relação a esse assunto faz sentido não faz então se não tenho muito dinheiro como eu quero ou preciso é porque eu estou dando mais atenção a não ter dinheiro o suficiente e fazendo isso eu ativo o pensamento até que ele vire uma vibração dominante até que a coisa mais fácil para eu pensar sobre esse assunto e a lei da atração me dá toda a manifestação e toda a resposta de onde exatamente está a minha vibração tudo na sua vida tudo o que você vive dá as respostas sobre onde está a sua vibração e onde ela tem estado para qualquer assunto no mundo chamamos isso de manifestação pós-consciência poderia ser uma pré-manifestação de consciência se você se importar com aquilo que sente quando começar a se importar com o que sente e começar a fechar aquela lacuna não porque quer chegar logo ao carro novo ou a nova amante ou para seja lá o que for você irá fechar aquela lacuna de vibração isso só porque isso faz você sentir-se bem melhor o que começa a acontecer é que você começa a limpar essa vibração pré-manifestação e então a manifestação começa a fluir com sua experiência em muita abundância isso acontece de qualquer forma você consegue o que estiver pensando quer queira ou não não há rejeição nesse universo ele é baseado nas vibrações o que significa que quando você olha para aquilo que deseja e diz sim para aquilo isso foi incluído na sua vibração que está a caminho quando você olha para algo que não quer e diz não na verdade está dizendo sim para algo que não quer porque está incluindo em sua vibração não existe essa história de não quando se trata das vibrações base do universo há apenas uma atenção no objeto que ativa a vibração a qual a lei da atração responde queremos falar com vocês sobre qualquer coisa que acharem importante não há limites vocês se abrirão delicadamente e verão como vai ser bom porque essa reunião só aconteceu porque vocês trouxeram seus corpos físicos para cá a essência da vibração de quem vocês são já foi entendida já foi assimilada pela parte não física de todos vocês então agora numa maravilhosa dança da criação unida através de uma série de perguntas e respostas nós vamos ajudá-los a desvendar aquilo que vocês acharem que é importante sendo que estão em algum lugar onde a aproximação da vibração vai ajudá-los nas respostas a razão por termos conversado aqui no começo é porque ouvindo o que falamos podem entender e compreender todos os níveis de seu ser e nos ouvindo você não tem como impedir de ativar a verdadeira essência de quem vocês são vocês são fontes de energia no corpo físico e a vida deveria ser boa para vocês vocês são capazes de interpretar nesta realidade de tempo e espaço todos os tipos de coisas que lhes interessam e enquanto fazem isso a energia vai auxiliá-los em toda a sua manifestação isso nós sabemos se esta realidade tem o poder de inspirar o desejo de vocês esta esta realidade é capaz de lhes dar todo o resultado da manifestação desse desejo vocês deveriam conseguir tudo o que quiserem a boa notícia é conseguindo você pode se reavaliar em outras palavras quando tiver conquistado todas as cartas que achava que queria vai ter dificuldade de manter a engrenagem funcionando vocês podem soltar algumas delas algumas para um seminário sobre manifestações diversas então quando vocês pegarem o jeito da coisa basta se concentrarem um pouco na direção do que querem e quando chegarem nesse local estarão vivendo a arte de permissão a verdadeira arte se torna uma vibração que casa com aquilo que me tornei porque eu me importo com o que sinto e estou afim de brincar com meus pensamentos e deixá-los cada vez mais perto da vibração que combina exatamente com quem eu sou há duas coisas que são essenciais para que vocês tenham que vocês tenham muito progresso e que tenham um enorme sucesso o mais importante para vocês é que vocês precisam decidir e vamos incentivá-los o mais rápido possível será fácil em alguns casos e não tão fácil em outros mas aí vai estão prontos precisam decidir que não vão ligar para o que os outros pensam porque quando tiverem de fato compreendido o que eles pensam você vai perder a aproximação com sua escala emocional você tem dentro de você um guia que é baseado na fonte de energia que lhe dá respostas precisamente baseado em quem vocês são em relação ao que a sua vida diz quanto a energia que você quer não dá para ficar melhor que isso então quem quer mostrar que seguiu a felicidade precisa tirar um pouco da agitação para a raiva quanto mais melhor quem quer falar ninguém quer nada Obrigada Abrão quero saber um pouco mais sobre essa escala emocional depressão eu trabalhei com isso por um tempo e a fúria e a raiva raiva começaram a se tornar tão desconfortáveis então é muito mais confortável a depressão é melhor que a raiva estar deprimido do que passar por isso é bom que esteja falando isso ficamos felizes por estar dizendo isso porque é importante para lhe dizermos o que vamos dizer porque você nos disse isso se a depressão lhe parecer uma escolha melhor do que a raiva ou fúria por ser tão desconfortável significa que sem exceção claramente significa que você se preocupa muito mais com o que as pessoas pensam a seu respeito do que com você mesma porque sabemos que a depressão é tão horrível que você mal pode respirar e a fúria e a raiva podem lhe dar um alívio sabemos disso porque sentimos o corpo visceral e em outras palavras nós sabemos que é melhor fisicamente estar bravo do que deprimido nós sabemos disso mas você não está tendo resposta foi o que pareceu para nós da forma que você se sente porque você tenta obter respostas pelos outros que estão olhando e não é incomum para muitos de vocês seus pais fizeram isso com vocês e você com seus filhos seus professores fazem isso em outras palavras o colega com quem falamos agora viram o que os empregados estão fazendo com ele e dizem é tão importante para mim você se comportar de uma forma que eu me sinta bem e se você não se comportar de forma que eu não me sinta bem então terá uma produção negativa e essas produções negativas podem ir de um mal olhado até algo que você queira até ser despedido ou até levar uma surra ou ser morto em outras palavras há consequências extremas nesse mundo físico se não ligar para essas pessoas que são tão inseguras que precisam mostrar os poderes delas sobre vocês a fim de controlar suas condições para que elas se sintam bem isto é aquelas pessoas que precisam que vocês façam algo diferente para que elas se sintam melhores e você quer dizer a elas você tem muitos problemas e eu não sou a solução em outras palavras eu não posso levantar a cabeça de várias formas diferentes para que você se sinta melhor e mesmo se pudesse sei que amanhã você vai ver um ali outro acolá outro acolá e aí você vai continuar infeliz e eu vou continuar de cabeça em pé não descobriram isso não deixaram sua cabeça em pé só para descobrir que você fez tudo o que queriam que você fizesse e que mesmo assim ainda não estavam satisfeitos com você e então você faz de outra forma e mais outra e mais outra e mais outra e ainda não estão contentes com você e então finalmente dizemos não pode você nem tentou estamos sendo bem dramáticos aqui mas queremos muito que você chegue no lugar onde você vai mostrar para você mesma que a ideia de raiva é melhor do que a ideia de depressão essa é sua tarefa e é claro por isso lhes demos antes uma demonstração do que vocês realmente querem e isso não é fácil de fazer porque todos os dias de sua vida você se julga de acordo com o que as outras pessoas sentem em relação a você não é fácil deixar isso para trás mas só até conseguir o seu próprio limite em outras palavras a única maneira de você ficar livre é ficar livre se libertando de tudo que os prenda a eles a única forma de ficar livre é sabendo que você pode fechar a lacuna e sabendo que todos por aí tem suas próprias lacunas para fechar você não é responsável pela lacuna deles as pessoas falam de amor incondicional como se soubessem o que é isso alguns dizem por aí esta condição faz com que eu me sinta mal mas amor incondicional é a capacidade de amar seja qual for a condição porque vocês têm o poder de se concentrar e de certo modo isso mantém em vibração com quem você realmente é o amor condicional diz você precisa fazer coisas para eu me sentir feliz eu olho ali e aquilo me faz sentir bem mas eu olho para isso e me sinto mal então aquilo precisa mudar para ficar mais parecido com aquele outro então vamos bagunçar um pouco usar a força eu vou abandoná-lo porque você não me faz sentir bem e dizemos sem problemas vamos encontrar outro igual porque sua vibração está trazendo tudo para você é o que eu diria eu ouvi você falar sobre o fato de que nossas emoções são situações em outras palavras nesta área da minha vida talvez seja fácil ir para a alegria mas algo acontece em outra área e é aí é aí que está o problema é aí que eu trago como você disse é uma situação esta situação e minha atenção para ela estão causando esta emoção é uma questão de concentração não é? porque quando eu me concentro em alguma coisa nem que seja por 17 segundos eu ativo a vibração que há em mim e quanto mais eu ficar concentrado mais forte será essa ativação e se eu ficar concentrado por 68 segundos agora a lei da atração começa a mover coisas que coincidem com o meu espaço então é a mesma coisa ao lidar com a raiva eu posso passar pela raiva tão rápido assim? talvez sim talvez não mas é isto que queremos que você considere se estiver deprimida e esse é seu ponto de vibração de atração coisas que vêm até você a partir dessa vibração são muito menos agradáveis do que coisas que vêm até você a partir da vibração da raiva a depressão ou a impotência lhe traz câncer lhe traz injustiça lhe traz tontura lhe traz coisas que você descreveria como horríveis enquanto a raiva lhe traz pessoas presas no trânsito lhe traz talvez incidentes de carro outras coisas coisas menos horríveis se você está frustrada isso lhe causa uma batida do joelho na porta você dispensa uma pessoa sem intenção você acaba derrubando o café dentro do carro então dependendo de como você muda o seu ponto de atração prefere muito mais que você esteja com raiva em termos do que vai lhe acontecer do que deprimida em relação do que vai acontecer a você mas é claro que não queremos que você fique nesses lugares por muito tempo queremos que você venha para cá nesse lugar de autoestima e amor para que o universo possa dar a você aquilo que ele vem guardando durante muito tempo o que eu queria saber já disse isso antes é que talvez tenhamos um nível mais alto do que pensamos porque na verdade muitas coisas me fazem muito bem e lido com o desafio da saúde estou melhorando me sinto muito bem estou vendo a luz no fim do túnel estou achando a solução e isso acontece em outra área da minha vida também então talvez será que eu não tenha que me aprofundar na raiva ao invés de sim sim esse é um ponto muito importante já que você está se realizando porque esse é um assunto que deixa você frustrada ou mesmo esperançosa não cultivamos a raiva isso seria andar para o lado errado na escala emocional mas você pode sentir se não é uma boa ideia ter uma cópia dessa escala por perto e parar e dizer quando algo acontece onde é que estou nela e depois então escolher duas ou três linhas para cima e fazer dali seu objetivo e tentar induzir algum pensamento que você acha ser capaz de se igualar àquele em relação ao assunto que você se concentrou sim é possível tem razão é possível estar satisfeito em relação a dinheiro e impotente em relação a uma relação é possível mas normalmente não vemos uma pessoa realmente curada de um lado e realmente curada de outro normalmente o que acontece é porque o tema no qual você está concentrada o mais frequente geralmente são os cinco deles causa uma média em sua vibração em outras palavras se estiver para baixo vai para baixo se estiver para cima vai para cima mas daí algo acontece quando alguém apertar seu botão você se dá conta de onde realmente está e essa é a hora que você de propósito e com muita atenção se move estamos falando de uma técnica bifurcada onde você percebe que todo tema são dois temas de um lado que você quer e do outro lado algo que você não quer então você projeta esses dois lados para o seu futuro cheio de manifestações e percebe que a todo momento você marcha marcha para um dos lados da bifurcação e você consegue a propósito dizer como se sente e como vai se sentir quando chegar lá então se estiver marchando e se sentir mal é melhor parar e dizer ei eu posso continuar ou eu poderia fazer uma força e ir na outra direção então o que vemos em muitos de vocês é que algo acontecerá haverá uma bifurcação para cá ou para lá por exemplo vamos falar de nosso amigo eu sei o que deseja o meu coração mas não tenho permissão para fazê-lo e ninguém tem o direito de me segurar e me desobrigar daquilo que eu quero fazer então então várias bifurcações podem seguir um caminho errado mas se você se lembrar nós oferecemos uma espécie de barulho e se ele sentisse isso e aceitasse o que nós falamos vinhamos 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 até chegarmos aqui com aquele barulho então ele diria mas mas o mas dele não levaria de volta para lá em outras palavras enquanto você andava em direção ao que você queria é claro que você irá se deparar com alguns mas ses isso não está certo mas se fizer um esforço e se for para onde a fonte está lhe chamando o que acontece é que você começa a andar 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 e na maioria das vezes na maior parte dos assuntos os pontos altos da sua vida as coisas acontecerão como você quiser por muitas e muitas vezes e cada sucesso leva você a mais sucesso porque você começa a ganhar confiança não em suas palavras isso não está em questão mas começa a ganhar confiança em suas habilidades de fazer bifurcações em sua habilidade de se concentrar em ativar uma vibração de propósito e você começa a ver uma resposta universal que está ao seu redor a toda hora dando-lhe respostas constantes de como você está indo com sua técnica bifurcada antes de saber precisa controlar isso eu pratico a oração afirmativa eu sempre tento integrar um pouco do seu ensinamento com isso acho que seu processo me ajudou a ser a ser um pouco mais realista em relação a onde estou no momento sendo que com a oração afirmativa você tenta ir até lá em cima bem rapidamente tem razão deixe-nos falar o que observamos vendo a maior parte das pessoas rezar vocês só usam algumas orações e há uma para cada nível da escala há a oração de gratidão e oh meu Deus me ajude porque eu estou desesperado e você está certa se é gratidão a oração afirmativa é muito válida a maioria das pessoas não reza direito mas você poderia na verdade na verdade seria um belo jogo porque a fonte está sempre ouvindo e ela vai chamar você então digamos que uma oração pode ser inspirada na fonte de energia que vê onde você está e lhe chama não de um lugar lógico em que você não esteja mas de um onde você está nos dê um exemplo e nós lhe ofereceremos uma oração que a fonte vai fornecer para você diga qual é a situação e onde você está em outras palavras encontre um lugar impotente ou algo próximo a isso e vamos lhe mostrar um desses lugares impotentes é quando eu ando tenho problema em andar isso faz um ano e meio e está muito melhor mas ainda tem momentos em que acho que eu vou cair não tenho equilíbrio ou tenho um chão de mármore e esqueço a minha bengala e eu congelo então eu ainda eu estou em muitas situações eu nem preciso da bengala mas isso assusta e esta é uma situação em que você faz uma oração? é eu trabalho com outro sistema a técnica de liberdade emocional passo por um processo de aceitar o que é no momento e bom mesmo que eu esteja num lugar escorregadio e brilhante e que as minhas pernas tremam eu estou com medo então você faz algo como parar eu me amo me aceito você trabalha o pensamento é um grande salto é um grande salto de acho que vou cair para eu sou incrível é sim não estou dizendo que não possa tudo bem é que você poderia dizer isso é o que eu quero isso é o que eu não quero e agora eu vou melhorar então melhore eu preciso de palavras para tá eu sei que há momentos e recentemente eu andei sem problemas e até isso é uma coisa que queremos que se concentre em outras palavras queremos que você pegue um tema e queremos que queremos que você melhore de propósito o modo como se sente enquanto se concentra nesse tema tente se concentrar escolha um tema esse é bom de escolher e agora diga palavras que melhorem o modo como se sente enquanto se concentra nele e essa coisa que você falou esse sistema com o qual vocês trabalham está absolutamente certo quando ensina você a que você se aceite porque é como Magellan ela nunca disse onde você estava ontem Magellan quer saber onde você está agora e sabe onde você está agora e vai lhe guiar para o lugar certo então onde está você agora em relação a esse tema que você está trabalhando e o trabalho melhora a emoção o trabalho não está deixando o seu corpo melhor não está descobrindo como fazer isso o trabalho não explica como você chegou aqui o trabalho só se concentra nessa situação ou encontra palavras ou um foco ou pensamentos que lhe fazem sentir quando se concentra nele você está fechando a lacuna emocional eis o que queremos lhe mostrar queremos que fique atenta você aceita que durante esse processo esta incapacidade que toda vez que se sentir desconfortável com a dor com o desequilíbrio e mesmo as coisas que levam a isso toda vez que sentir qualquer coisa assim estará lançando foguetes que causam aquilo que você realmente é para se tornar ainda mais estável ainda mais segura mais saudável mais vital mais viva em outras palavras você aceita que existe um aspecto seu que vibra e existe devido ao que você está vivendo ao que você inspirou é isso você aceita é então a partir dessa perspectiva faça um esforço para inspirar emocionalmente isso porque você precisa ir para a praia antes que algo mude eu acho que parece muito mais fácil considerar lembrar de situações onde meu corpo se sentiu vivo faça isso e quando morei em Nova York uma cidade onde todos andam veja só não achamos que seja uma má ideia a não ser que o que notamos e encorajamos as pessoas em muitas ocasiões também mas o que notamos é que se eu aceitar que estou aqui e quero estar aqui e me lembro de uma época diferente de agora lembro de algo no passado às vezes melhora o seu senso de separação como como eu era mais jovem estava mais bonita minha vida era melhor e tal às vezes fazendo esse esforço para lembrar de algo no passado não é produtivo não serve para pegar o touro pelo chifre porque não queremos que mude o seu corpo queremos que no momento mude sua emoção a emoção que está sentindo agora gostamos da sua ideia de oração então vamos ficar aqui parados como fonte de energia que recebeu o benefício de tudo que foi vivido e se tornou o ser físico essencial vital saudável equilibrado porque você causou essa transformação a vibração essencial disso e nós vamos ficar aqui parados sabendo onde você está em sua insegurança em sua instabilidade momentânea e vamos usar terminologias que você usaria mas de nossa perspectiva para você ter uma ideia do que estamos fazendo aqui eu tenho tanta sorte em ter esta bengala porque tenho a chance de me sentir mais segura não importa onde esteja e a bengala para mim eu estou oferecendo esta oração afirmativa porque para mim é uma ferramenta para um equilíbrio temporário porque ela me permite sair e ser quem eu realmente sou enquanto eu estou no processo de me recuperar totalmente então isto é uma oração de gratidão em relação a bengala e agradeço nos dias de hoje que em muitos ambientes tem especificamente permitido permitido pessoas como eu andar por aí de forma confortável e fácil essa é uma boa hora de estar como eu muitas ruas estão pavimentadas as calçadas estão mais baixas é realmente uma maravilhosa época se for para ficar inválida essa é uma boa hora de ficar inválida e eu não me importo com essa minha incapacidade temporária e de novo mais gratidão eu não vejo a hora de largar de uma vez essa bengala e eu estou sendo grata em vários níveis porque eu já fiz isso na verdade eu me encontro por aí andando sem minha bengala e eu nem sinto a falta dela não sinto mesmo eu nem penso nela e só sob condições extremas que eu almejo agradeço a disposição estou muito feliz eu vejo que a estabilidade está muito perto de mim e é óbvio para mim que eu estou no comando e eu não vejo razão para eu não alcançar uma recuperação completa em minhas orações quando você reza você reza para quem? você reza para a fonte? para Deus? para o que? eu rezo para a fonte estou alinhada com a fonte e que palavras você usa? você coloca um nome? ou simplesmente diz não alguém eu aprendi a rezar para um deus que não estava em mim a única razão de colocarmos dessa forma é que essas orações acabam sugestionando por isso colocamos essa situação você se permite ouvir as palavras que a fonte está lhe oferecendo então agora como está se sentindo feliz se acha que pode sair por aí andando se sente cheia de esperança em relação às coisas que estão melhorando você está bem próxima de ouvir o que a fonte está dizendo sobre você e a fonte diz que você conquistou um corpo físico magnífico devido ao que tem vivido e a estabilidade em seu futuro está além de tudo que você já viveu antes mesmo em relação à época em que estava se lembrando porque você lançou muitos foguetes de desejo haverá muito mais estabilidade em seu futuro do que houve em seu passado devido a sua moderação e vai ser muito divertido ver esse desdobramento em minha experiência por isso eu sou grata sou grata por cada passo cada passo que dou sou grata pelo conhecimento que tenho sinto uma enorme gratidão porque sei que a vida é para ser boa sinto cada vez mais gratidão porque sei que sou responsável pela criação da minha própria realidade é divertido ver meu corpo respondendo aos meus pensamentos é engraçado ver minhas ideias claras e meu corpo assim saber o que eu não quero e se meu corpo não está se sentindo bem gosto de ser capaz de me concentrar em coisas e que sejam claras gosto de me concentrar em coisas e me sentir confusa e gosto de dizer que esse é o resultado da minha concentração e de nada mais gosto de ter esse corpo físico que responde aos meus pensamentos e gosto de ter controle sobre a minha mente eu acho muito divertido na verdade eu estou muito feliz por viver essa experiência porque eu nunca tive antes eu não precisava me concentrar e hoje vejo que isso me ajuda de tantas formas maravilhosas isso faz parte da experiência de vida que se desdobrou e me transformou em algo mais eu sinto uma enorme alegria em saber que sou o resultado de tudo que já vivi e não vejo a hora de dar passos e mais passos para melhorar isso eu não trocaria nada disso por nada adoro ser esse ser físico nesse corpo físico e comandar meus pensamentos e adoro fazer parte da criação da fonte de energia que flui dentro de mim a toda hora todos os dias sabendo quem eu sou eu amo saber que as fontes sabem quem eu sou adoro saber que as fontes sabem quais são as substâncias do chão adoro saber que dou impulsos em todos os níveis adoro saber que estou exigindo adoro saber que não há nada que eu não possa fazer ser ou ter eu adoro onde estou você diria e fechamos uma lacuna e somos realmente bons nisso porque é fácil para nós acharmos o fio da emoção o fio do caminho é fácil para nós sabermos para onde vão nos levar só para um pouco não sabíamos abríamos esses livros escolhíamos o melhor guia ou escala emocional e dizíamos acho que sinto algo aqui aqui parece que vou me sentir melhor que pensamentos fazem com que eu me sinta assim e de propósito pensávamos em algo que nos deixaria desse jeito até termos segurança e nos sentirmos assim e antes que perceba você pode sentir qualquer coisa que escolher sentir em relação a qualquer assunto em que você se concentra as pessoas dizem ah Abraão não estou me enganando não deveria encarar a realidade eu não deveria dizer a verdade e nós dizemos poderia se quisesse se a verdade em que você se concentrar lhe agradar mas sabemos que há muitas verdades que você não quer viver e há muitas outras coisas que são verdadeiras que sabemos que você quer viver e a pura verdade 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 a verdade é que você pode ser ou fazer ou ter qualquer coisa basta ter o desejo de se concentrar nela o tempo suficiente para dominar sua vibração e permitir que você se torne um com a fonte de energia que jamais vai se juntar a você com seus pensamentos desconectados essa é a razão pela qual o sistema guia trabalha na forma que trabalha se você estiver com uma dor de barriga isso vai lhe unir e você sentirá desprezo por suas reclamações você se sentirá mal por ser menor mas você jamais 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 será seu ser jamais se juntará a você você não tem escolha se quiser se sentir bem continue cultivando a escala emocional assunto após assunto após assunto se alguém lhe disser que você não parece bem diga com licença preciso me concentrar e melhorar se você disser por alguém não me sinto bem não me sinto bem com isso saia de lá e comece a andar tome uma decisão que defina o que você sente porque nada importa mais do que o modo como você sente porque nada é mais importante que sua autoestima obrigada eu eu sabe sabe eu me referi a Deus como uma inteligência divina uma inteligência que passava por mim que era eu mesma mas posso chamar de força do amor e de várias outras coisas nós gostamos de ei você mas na oração eu eu notei que vocês não incluem coisas como vocês não se concentram em células músculos ou nervos isso é uma coisa boa de se fazer se eu visualizar as células eu consigo se você se sentir melhor às vezes nós encorajamos isso se você estiver se concentrando fortemente em seu aparelho físico se você for a um médico ele vai lhe pedir testes raio-x e você terá isso ativado então pode se concentrar para que se sinta melhor isso pode ser um benefício para você mas o que nós queremos que você perceba é que isso é muito mais fácil do que você pensa que seja você é induzida a querer que todas as coisas sejam detalhadas e o que estamos tentando lhe dizer de uma forma bem clara é que você fez o trabalho quando viveu sua experiência mínima você fez o trabalho quando se expôs para o contraste quando lançou os foguetes de claridade e então a fonte imediatamente se tornou a essência desse foguete que agora está lhe chamando para lhe proteger então se você seguisse os pensamentos que fazem com que você se sinta melhor geralmente percebemos não é verdade com todos mas se você está subindo na escala emocional de propósito quanto mais simples for seu pensamento mais fácil será sua mudança outro dia Esther estava acabando de editar a gravação de O Incrível Poder e Jerry tinha lido e Esther estava acabando de editar antes de mandar para o editor o projeto demorou muito tempo ela estava acabando mas estava determinada que queria acabar naquele dia então ela colocou a cabeça no lugar foi se sentar em seu ambiente confortável ela ia ouvindo e fazendo e Jerry como estava sem coisas produtivas para fazer produtiva no sentido Esther é quem diz ela estava sentada na cadeira e fazendo seu trabalho ele está lá fora concentrado no ônibus levando lixo para fora e ele mexer em tudo lá e Esther tem essa coisa ela não se lembra onde Jerry coloca as coisas ela lembra onde ela coloca as coisas ela lembra onde ela coloca as coisas mas ele muda de lugar e ela se perde mas a questão não é que Esther não se lembra onde Jerry coloca as coisas Jerry também não se lembra de onde as coloca é assim que funciona a vibração de Esther então Esther está ouvindo a gravação tentando ignorar o que está acontecendo lá fora e toda hora que ela ouve um barulho uma pancada ela pensa ele está mudando as coisas eu jamais vou encontrar aquilo de novo jamais essa é uma vibração velha que a persegue ela nunca tem tempo para limpar é algo que eles brincam e sutilmente discutem essa é a única razão pela qual eles discutem onde está é a maior das frustrações onde você colocou aquilo que eu preciso esse lugar não é tão grande deve estar aqui em algum lugar então eles procuram em todos os lugares de novo esse é o contraste que Esther vive ela vai até o seu computador e escreve Jerry está mudando minhas coisas de lugar mas antes dela fazer isso nós temos que lhes dizer como é a experiência do contraste da escala antes dela começar a escrever então Esther continua fazendo seu trabalho e Jerry fazendo mudanças a tarde toda e depois ele volta e Esther vai para outro projeto ela precisa imprimir uma coisa e descobre que seu cartucho de tintas está vazio não tem problema ela diz eu vou no fundo do ônibus pegar meu cartucho porque eu tenho certeza onde ele está então ela abre aquela imensa porta aperta o botão e faz com que as coisas vêm para fora ela conta as caixas porque ela sabe onde é que está levanta a tampa e descobre que essa caixa contém coisas totalmente diferentes interessante Jerry disse a ela quando saiu pela porta está na estante de baixo embaixo da máquina de lavar a janela mas Esther não ouviu aquilo ele disse na hora onde é que estava mas quando ela levantou a tampa da caixa em que ela queria que a coisa estivesse e não estava ela teve a sensação de ter exagerado a tarde toda e Esther sentiu uma raiva irracional e assim que ela encontrou o cartucho onde Jerry disse que estava ela sentiu uma vergonha enorme ela sentiu culpa e isso não era melhor do que a raiva que ela tinha sentido um pouco antes na verdade era até pior então ela começou a escrever e o que ela percebeu enquanto trabalhava para subir na escala emocional é que enquanto ela subia na escala emocional o que era fácil para ela fazer mas isso revelava outras coisas mais profundas em outras palavras ela revelou o seu desconforto sobre fazer muita coisa em um espaço tão pequeno ela descobriu um desconforto em ter tantas coisas para fazer em um espaço confinado ou num tempo confinado em outras palavras havia camadas 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 e mais camadas de discórdia que Esther jamais aceitaria que qualquer um de vocês apresentasse a ela se aquela experiência não mostrasse aquilo ou se ela não subisse em sua escala emocional então o que estamos lhe dizendo é fique calma e suba e se continuar assim sem sentir ao nó então o que Esther descobriu é que ela fará uma página para a situação que ela acha que vai publicar e enquanto estava subindo em sua escala emocional para essa edição ela poderia começar a fazer mais outras três ou quatro páginas a questão é seja a mais simples que puder entenda que se você acelerar outra coisa vai surgir se acelerar outra coisa vai saltar mas você pode voltar lidar com isso lidar com isso lidar com isso e antes de perceber você limpou tudo é uma coisa rara é uma coisa rara você voltar a ficar em pé mas você precisa desejar limpar tudo é o que estamos dizendo você vive a vida em uma abertura e novas aberturas vão aparecer para você mas em tempo você começa a se sentir não apenas invencível mas você começa a gostar disso quer dizer não é bom ter uma razão para limpar sua vibração é como quando Jerry e Esther quebram alguma coisa e eles dizem oba compraremos algo novo é como se fosse a mesma coisa em outras palavras a vida lhe dá a vida lhe dá razões para limpar suas vibrações e temos que lhe dizer limpar a vibração é essencial para se ter uma boa vida mas por ser emocional é perigoso Jerry e Esther levaram seus netos para a Disneylândia um mês e o pequeno Kevin que fará cinco anos nessa semana estava andando na montanha russa e Esther estava com ele todos estavam e então Esther se deu conta que seria um passeio bem agitado para ela e seria um passeio e tanto para Kevin e enquanto eles decolavam Esther olhava para Kevin imaginando se ele voltaria a ser o Kevin que ela uma vez conheceu porque ele não parecia o mesmo como se o passeio tivesse mudado de certa forma e Esther disse para Kevin e então Kevin como foi e ele disse girei demais para me lembrar e Esther disse para ele eu não consigo imaginar que haja algo que lhe aborreça e ele disse não havia monstros para me assustar foi isso que o incomodou mais ele não queria saber se quase perdeu o público lá e sim se havia monstros assustadores a razão pela qual contei isso é porque todo mundo tem essas coisas essas coisas diferentes que você fica preensivo ninguém além de sua fonte que está em você pode percorrer todos os seus passos e avisar dos perigos que estão por vir ninguém pode lhe guiar como sua fonte o faz então tudo que tem a fazer é declarar algo simples e dizer muitas vezes mas querendo dizer eu me importo com o que eu sinto desejo me esforçar mais para melhorar o que eu sinto em momentos que forem significativos e nós diríamos cada momento que chamamos de significativo é o momento em que estará sentindo emoções negativas qualquer coisa que descrever como emoção negativa você precisa parar e subir na escala emocional de propósito você pode dizer isso é conversa fiada e nós dizemos por 30 dias isso vai dominar a sua vida em 30 dias você verá a conversa fiada e então você começará a ver uma avalanche de coisas que passam por sua porta avalanche em sua experiência em outras palavras as pessoas que a observam de fora ficaram pasmas elas não serão capazes de acreditar a manifestação a transformação a experiência que está vivendo e você poderá sorrir e vão perguntar o que andou fazendo e você vai dizer decidi me sentir melhor e tenho certeza que consegui obrigada muito obrigada mesmo meu nome é Kevin e eu gostei do processo de estar no presente e ser corajoso o que acha que Kevin quis dizer contentei ser corajoso a lei da atração e meus quereres ele quis dizer que tentou não ter medo ter medo não faz você sentir-se bem então eu tentei não ter medo eu tentei me sentir melhor e as circunstâncias vieram a meu favor não acha isso incrível sabia que não estava me sentindo bem e meus pais e avós estavam me levando contra a minha vontade e me prenderam e me prenderam a algo que que corre numa enorme velocidade na escuridão e eu não tenho escolha a não ser tentar ser corajoso esta é a mensagem em outras palavras apesar do que apesar do que está acontecendo eu tenho o poder de ajustar minha emoção nem que seja só um pouquinho eu sei com certeza e o fato de ele estar fazendo isso para ganhar uma claridade em sua cabeça para a experiência isso estava sendo revelado diante dos olhos dele estava sendo reforçado pela combinação de mostrar a vocês as pessoas que ele ama a sua bravura e sua força e isso te dá força mas não estávamos contentes com essa parte porque Esther não queria que Kevin fosse corajoso para ela ela queria que ele fosse corajoso porque a bravura faz você se sentir melhor que o medo e foi isso que ela tentou refletir ela disse eu também eu também eu também terei fazer isso bom isso me leva a questão da bravura em relação a tomar uma decisão consciente para concentrar no é isso que queremos ouvimos a palavra querer isso é um grande negócio se eu ganhar um centavo cada vez que ouvir quero eu seria capaz de comprar qualquer governo do mundo para que jamais houvesse guerra de novo isso sim é uma coisa boa e se ganhasse um centavo para cada vez que você diz eu quero sua vibração teria bilhões de dólares e ela tem eu me sinto muito rico e agradeço por isso eu gostaria de propor algo que eu tenho usado que é substituir a palavra querer pela palavra ter porque ela se torna e isso é claro para mim ela talvez tenha uma maior proximidade para mim quanto para os outros nesta sala também e para os que estão lá fora é claro que usando a palavra ter você imediatamente acelera o processo e diminui a separação entre o presente o agora e a fonte querer da qual nós falamos concordamos concordamos com você e pense bem a vida a vida faz com que você queira algo que não tem isto inicialmente e a fonte imediatamente se torna isso e tem isso e é isso e então ela diz venha para onde estamos para onde você terá então você pode dizer que subindo em sua escala emocional possa haver uma falta de eu não tenho eu espero ter eu acredito que vou ter sabendo que eu tenho em outras palavras certamente são coisas que melhoram não discordamos de você porque quando você tem você tem em outras palavras da forma como você se sente mas nós também notamos que para alguns de vocês isso é diferente para todos é claro mas para alguns quando você diz tem alguma coisa e a manifestação mostra que você não tem isso faz com que você se sinta um enganador então você acaba descendo na escala emocional e acaba dizendo que você tem adoramos o que você disse aqui porque nós esforçamos aqui hoje para projetar pensamentos e descobrir palavras magníficas que vão lhe ajudar a perceber que há uma transformação que já foi alcançada e que você agora está fechando a lacuna em outras palavras nós adoraríamos se todos pudessem saber que tudo o que você quer você tem está lá para você em uma ótima vibração só esperando que você vibre igual para alcançá-lo então você não está dizendo bobagens quando você diz eu tenho uma fortuna é verdade quando você diz sou um gênio criador capaz de criar qualquer coisa é a mais pura verdade você tem tudo isso é isso que você é você entende e não há nada que gostaríamos mais do que você saber disso e se convencer dia após dia assunto após assunto você tem toda razão quando diz eu tenho essa coisa eu tenho eu sou isso isso sou eu é meu e é mesmo por isso os ricos ficam mais ricos eles têm eles têm por isso essa gente rica deu um jeito de evitar que se espalhasse o que eles aprenderam para alcançar sucesso é muito mais fácil manter a riqueza do que alcançá-la em um lugar onde ela não existia então se você vibrar admitindo que tem e visceralmente sentir que tem e saber que você está pronto então a lei da atração não poderá discutir com você mas dizer palavras vazias e sagradas não significa nada então pedimos para que vocês digam palavras que façam com que se sintam bem Jerry Starr se ganhassem um centavo para cada e-mail que pede para parar de usar a palavra querer mesmo assim não parariam é uma palavra ponte e palavras não significam nada o universo não está escutando suas palavras ele ainda quer não dê para ele ainda ele ainda está querendo ainda não ainda não ele ainda está usando a palavra querer não, 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 não ainda não não, não, não tentamos se ensinar não mas parece que o som sai não, não quando o cachorro late faz não, não, não tentamos dizer não, não eu quero não, ainda não está lá o universo não liga para o que você diz o universo responde por sua vibração em outras palavras o universo se importa com o que você sente e se for seguro é seguro se é vulnerável você é se sentir-se rico é se sentir que está gordo você está se sentir que é inteligente você é estar concentrado você está sentir-se seguro está inseguro está sejam quais forem as palavras vocês serão sejam o que sentirem excelente perfeito obrigado posso fazer mais uma pergunta tá obrigado o caminho de alguém para o eu quero e o que eu tenho quando alguém faz isso com tamanha precisão tamanha exatidão podemos interromper um pouco só um minuto claro que sim porque isso é muito 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 mas muito importante deixa pra lá é importante então é importante é muito importante se a palavra querer está lhe atrapalhando tanto se você quiser se livrar de querer é isso que está errado você jamais imagine-se um lugar onde a vida faz com que se esteja mais além de onde estamos então sempre haverá algo em outras palavras essa é a graça da realidade física então a paixão que alcança algo é a parte gostosa da vida sabe esta é a parte gostosa da vida humana entendi entendi claro então então quando eu digo eu quero em um lugar onde tudo que eu quero vem é um querer maravilhoso se eu quero em um lugar onde eu não consigo nada eu vou acreditar que sou amaldiçoado ou azarado e que não vou conseguir não é um bom lugar para se estar excelente então queremos que você fique em paz com a eternidade do seu ser você vai estar sempre incompleto quero dizer sempre haverá mais coisas para você alcançar que em termos de manifestação você ainda não tem você não tem vai ter mas não tem você quer você não tem você quer você não tem você quer você não tem você quer vai receber mas não tem você quer isso é óbvio você quer queremos que você se sinta melhor com o querer e aqueles que querem se livrar do querer aqueles que tentam não desejar mais nunca conhecemos ninguém que tentou lutar contra a corrente do universo mais do que aqueles que tentam não querer o universo inteiro fez com que você se tornasse maior não pode devolver isso quando você aceita isso é muito bom que bom é só mais uma pergunta e eu me vou eu ainda estou com o querer e com o ter na minha cabeça se é se nós queremos e temos uma experiência muito mais muito precisa podemos viver essa experiência plenamente em primeira mão o que é ter finalmente esse querer para estar na fonte sem na verdade o mundo físico ter essa coisa que nós queremos por exemplo eu tenho desejo de criar um lugar onde eu moraria que serviria de inspiração um um ícone para todos aqueles que falarem ouvirem a respeito para criar ferramentas em seus galpões onde eles possam empregar e crescer eu quero isso desesperadamente como pode notar pela mudança no tom da minha voz o que você quer se tornou a falta dele em outras palavras o que você quer virou negativo minha espinha se arrepiou toda obrigado por dizer isso está tudo bem não condene a palavra porque não é a palavra que faz a diferença é a concentração em outras palavras como você falou agora há pouco você se concentrou em algo que realmente quer mas você tentou enxergar de onde está você não descobriu como ou onde ou quando ou quem tem toda razão e você está ficando desconfortável com essas questões então volte a sua pergunta era uma pergunta muito bonita sua pergunta era eu posso era isso não é? eu posso será que eu posso experimentar isso que eu quero ou sentir que eu gostaria de ter sem na verdade ter isso no mundo físico olha uma coisa a resposta para isso é não por uma razão você não pode encontrar uma vibração que alinhe com a vibração que você deseja sem que ela se manifeste então se sua pergunta foi posso encontrar uma vibração e não deixá-la fisicamente a resposta para isso é não porque a lei diz que quando você tem um pensamento e não está oferecendo uma contradição e algo que está à parte do pensamento que você disse mesmo antes de vir para esse corpo físico e agora você descobre que o alinhamento das vibrações está pronto ele vai se manifestar então foi isso que você quis dizer na pergunta a resposta é não você não vai encontrar uma vibração e vai deixá-la e tê-la e saber que é uma vibração sem que ela se manifeste se a pergunta foi posso encontrar em minha mente mesmo que eu ainda não tenha na manifestação física a resposta para isso é sim foi o que dissemos antes você vai para a praia na sua cabeça mesmo que haja alguém lá a um campo de beisebol onde você não pode entrar a manifestação do que você quer se for para lá em sua cabeça então a lei da atração deve te dar meios para que você possa receber completamente ela deve te dar é a lei excelente é sim muito muito obrigado uma boa hora para uma pausa completamos às vezes me encontro envolvido em alguns relacionamentos onde é uma coisa ambígua não sei como vai terminar eu passo imediatamente para algo negativo isso não vai dar certo isso não vai dar certo e é quase mais fácil ir para o negativo do que para o positivo suas negativas vêm primeiro isso não é ilógico porque você vem praticando isso essa é a vibração que está em você não discordamos é mais fácil ficar onde está do que procurar uma nova vibração mas é útil quando você entende que não precisa ir tão longe se você tentar alcançar lá longe não vai conseguir saltar esta é outra razão pela qual você para de tentar mas quando perceber aquilo que sente e ver que pode dar uma melhorada vai ser como alcançar um certo equilíbrio alcançar um pouco mais de equilíbrio e antes de perceber estará dizendo para nós isso não faz bem quando eu achar um pensamento negativo isso não faz bem é um acontecimento específico é um trabalho que estou esperando que aconteça ou um relacionamento que não sei se vai dar certo ou não é alguma coisa a mais o que você está dizendo é o que você está dizendo na verdade é eu quero que esta situação acabe logo para que eu tenha uma sensação melhor de resposta em relação a ela então o que está dizendo é será que vai dar certo porque você está me dizendo que vai dar certo então eu começo a me sentir melhor antes porque sei que vai dar certo mas se não der certo não há razão para eu ter gastado uma emoção positiva e em outras palavras eu só estou tentando eu só estou tentando me livrar de como eu me sinto porque é muito doloroso ficar com o desconhecido sem pelo menos saber da ambiguidade do que vai acontecer às vezes essa dor é muito grande tente ser corajoso em outras palavras tente sentar em um lugar onde você pode mudar e tente se sentir bem de qualquer forma e como tentar me sentir melhor é só me sentir melhor e pronto tentando nos dê um exemplo e nós vamos mostrar como tentar tudo o que ouvimos aqui hoje será bom para todo mundo certo e se você tiver problemas em um relacionamento você precisa de espaço e tenta descobrir o que vai acontecer e você não sabe o que vai acontecer não dá para saber e se você pudesse fazer com que aconteça da forma que você quer que aconteça certo então é o que eu quero para dar certo então mas eu não acho que dará certo porque já tive experiências antes e temo que não dê certo e o que essa pessoa disse para mim foi bem claro e parece que não vai dar certo mas eu quero que dê certo mas sinto que não vai dar então agora fale com uma intenção singular de lhe prender em outras palavras o que você tem que fazer é separar o agora e o que parece estar acontecendo em termos de ação de uma jornada emocional queremos que você pegue essa jornada emocional quer essa pessoa esteja com você ou não ela se sentiria melhor com ou sem a pessoa sem essa pessoa o que acontece é que na maioria dos casos quando você se sente melhor essa pessoa vem porque quando você não se sente bem isso te impede que as coisas deem certo desde o começo mas isso exige um certo esforço e é aí que você entra dizendo é mais fácil se preocupar com isso com algo positivo então dizemos não sonhe muito porque pode ser às vezes especialmente em relacionamentos você você quer por causa de todas as coisas que podem ser mas você teme todas as coisas que podem ser este poderia ser meu melhor amigo ou este poderia ser meu pior inimigo este pode ser alguém que faça com que eu não veja a hora de chegar em casa ou este pode ser alguém que daqui a alguns anos eu não aguentaria nem chegar na minha casa em outras palavras você tem dois caminhos uma das possibilidades é querer olhar numa bola de cristal e ter a garantia que isso vai ser bom e dizemos vai ser como você fizer mas você precisa ir para a praia na sua cabeça primeiro assim falando bom é fácil dizer é aqui que eu quero estar mas como eu chego lá como literalmente você faz literalmente o que você faz é falar para você mesmo um lugar onde você se sinta melhor é uma jornada emocional porque o que estamos ouvindo de você é muito comum abra ou me dê uma razão para eu ter esperança e terei esperança diga que viu nosso futuro que nos vê juntos e se você me disse isso então é o que vou desejar em outras palavras me mostre um sinal de mudança sob qualquer circunstância e quando eu tiver uma imagem dessa mudança vai se sentir melhor então vou me sentir melhor mas dizemos não funciona dessa forma precisa sentir-se melhor antes que a circunstância mude então você diz isso é difícil e nós sabemos disso mas você consegue e você mas acho que não consigo e nós sabemos que consegue e você mas nunca fui capaz de fazer isso antes e nós precisa tentar um pouco então não sei se vai funcionar e dizemos faça uma tentativa e você não sei como fazer nós dizemos tente e então sem demora não vencemos e você tenta é como um bom jogo onde o que é bom para você ouvir e jogar não seria bom se não seria bom se não seria bom eu posso acelerar ir para um lugar onde eu sei que está a perfeita relação ela sabe disso não seria não seria bom se eu poderia libertar esse sentimento de preocupação e olhar para essa relação com o olhar maravilhado e empolgado não seria bom se parar de pedir ao outro para ser perfeito em todos os modos e o outro parar de pedir que eu seja perfeita em todas as formas e nós poderíamos nos amar como somos como crescemos juntos em algo que é maravilhoso para cada um de nós não seria bom se nesse exato momento eu pudesse sentir uma alegria que eu sentia naquele dia o dia em que vi quem era aquela pessoa e pensei ela mesma não seria bom se eu pudesse retomar aquilo e se aquela pessoa pudesse retomar aquilo agora a essência do que estamos fazendo aqui estamos fingindo circunstâncias que te fazem sentir melhor mas fingindo as circunstâncias e se sentindo bem você alcança algo para se sentir bem você troca de vibração e agora o universo pode dizer a diferença entre o que de fato melhorou ou o que apenas parece que melhorou e o universo vai jogar na sua cara o que você sente a toda hora a todo momento então agora eu estou tentando decidir se é mais vantajoso lhe dizer que isso vai dar certo mas eu acho que você preferiria muito mais a bola de cristal não podemos negar então você poderia ir você poderia ir para qualquer direção negativa que quisesse se torturar se quiser mas não há razão para isso obrigado você fala de uma lei que é consistente e no mundo físico no mundo científico e mecânico as leis que funcionam também são consistentes tudo é a lei da atração pode ser cientificamente provada tudo é baseado em leis por isso funciona contudo as leis físicas que podem ser reproduzidas e provadas a lei da atração por natureza não pode não há prova do contrário em lugar algum nunca houve algo mais comprovado nunca bem eu diga uma coisa parece que não importa o que você pode provar lei da atração vai acabar com isso então se alguém disser que não pode provar isso não funciona minha vida não vai dar certo a vibração deles vai causar um impacto no estudo sim isso não é bom isso não é bom eles ganham o que esperam é a lei da atração certo mas no caso é um ciclo vicioso não é uma vitória vitória é isso entendi eu entendi mas é mas é que o que está torturando você é um filme um filme foi feito e foi produzido sobre um estudo de água então a intenção das experiências era ver o que acontecia com a água e foi mais tarde que eu eu acredito nisso sabe não duvido que aconteça entretanto também não duvidamos só achamos que não aconteceu era o que eu ia falar quando os cientistas voltaram para checar não havia não conseguiram encontrar um impacto consistente qualquer um que estiver procurando alguma coisa encontra o que estiver procurando por isso as estatísticas são tão divertidas certo a lei da atração diz que isso é uma vibração que funciona nela mesma e vai se encaixar vai se encontrar vai se juntar nela mesma a lei da atração diz seja a vibração que estiver oferecendo ela virá até você e será refletida completamente na sua experiência concordo meu desejo é que de alguma forma se encontre um ângulo para se falar sobre isso sem dizer que está passando por um canal uma entidade e eu eu não encontrei um o que quero saber é se há sabe por que essa é uma parte maliciosa disso aqui muitas pessoas tentam fazer isso porque queremos ver fora o Jerry e o Ster para fora mas tudo bem porque nenhum de nós liga para o que os outros pensam o problema em não viver o não físico ou fora dele é que o modo como você sabe onde você está em relação ao que você quer em outras palavras enquanto estiver fechando aquela lacuna você está mandando um sinal e a lei da atração responde é ficando atento e tendo consciência que os dois pontos de vibração e se você deixar a parte não física de fora não pode admitir que você é uma fonte de energia e que como o contraste gerou a fonte se torna essa vibração se deixar essa parte de lado então isso seria como Magellan no carro do Jerry e da Ster seria como se eles entrassem no carro e os satélites sabendo onde eles estão sem o mecanismo dizendo para onde eles querem ir então seria como se eles dirigissem por aí Magellan diria bem agora vocês estão aqui agora aqui agora aqui agora ali mas sem outro ponto de relatividade não há um guia eu concordo então não dá para deixar a parte não física de lado isso que você poderia fazer você poderia deixar o canal para lá chamar de inspiração é isso que ele é você não chama um jogador de basquete de comerciante mas ele é ele é uma extensão da fonte de energia você não chama um cirurgião de comerciante mas ele é você não chama um músico um maestro maravilhoso da música de comerciante mas ele é ele vende a enorme essência de quem ele é especificamente no que ele é então Jerry e Ster nunca usam a palavra vender usam quando se referem a eles mas nunca usam porque ela significa muitas muitas coisas que eles não são entende? acho que eu aceito tudo isso estou aqui essa é a minha quinta reunião tenho todos os livros etc a questão é que quando era professor queriam que soubesse as palavras para ter sucesso bem, a lei vamos voltar ao conceito a coisa mais próxima que eu vejo cientistas se aproximarem são pequenas teorias por exemplo porque falando de vibração mas eles não tem provas matemáticas das onze dimensões só conhecemos cinco se eles pudessem aceitar a lei da atração eles estariam lá amanhã amanhã um cientista aplicando a lei da atração em uma teoria ele entenderia amanhã descobre conte está bem sabemos que é difícil para vocês aceitarem vocês mesmos como uma vibração mas é mais fácil aceitar vocês como uma emoção e quando vocês começam a afetar suas emoções com seus pensamentos então aí será uma ponte para vocês entenderem a vibração então o que você poderia começar a dizer para as pessoas é sabe eu sinto que tenho uma espécie de guia sempre fui instintivo em toda minha vida e percebi que muitas vezes quando tenho um impulso de fazer alguma coisa e faço dá certo e se eu não faço não dá tão certo é como se alguma parte minha soubesse que eu preciso alcançar as outras partes então comecei a prestar atenção e percebi que quanto melhor eu me sentia melhor as coisas aconteciam para mim e quanto pior me sentia pior as coisas aconteciam para mim então eu decidi que vou me sentir sempre bem você poderia deixar tudo de lado poderia ter uma avó que lhe ensinou a ter gratidão e sentir-se bem e você não saberia nada sobre a lei da atração sobre abraão e nada do que conversamos e você poderia viver uma vida magnífica o colega ali disse na cadeira hoje vive uma vida tão maravilhosa que tem medo de mexer com essas coisas e bagunçar tudo e nós dizemos para ele há pessoas que vivem muito bem porque não há lacunas entre o que eles querem e o que eles esperam mas oferecer isso de propósito e sabemos que há muitas pessoas que não estão prontas para ouvir sobre vendas mas não há ninguém que não queira sentir-se bem não há uma pessoa no planeta que queira qualquer coisa por nenhuma outra razão que eles acreditam que no céu eles se sentiriam melhores e se você puder passar por eles se eles puderem sentir-se melhores antes de perceberem então eles conseguirão essa é a mensagem dominante que oferecemos você pode deixar todas as outras coisas para lá se quiser se desejar a questão é que eu gosto de pensar sobre isso eu quero descobrir como a emoção e a matéria interagem e tudo acontece bem é interessante porque isso acontece tão gradualmente que não dá para ver e a coisa que confunde esse abafador de tempo essa é a melhor forma de descrevermos isso para você 99% mais de 99% de todas as criações completam as suas vibrações antes de você ver uma evidência física e a razão para isso é que seu contraste faz com que você lance então a fonte adiciona isso a ela e se torna uma só então as coisas começam a se mudar para lugares para lhe trazer o que você chamaria de manifestação ou realização física então quando se sentir entusiasmado quando chegar naquele lugar em que você sinta paixão por alguma coisa e você pensa a respeito você fica emocionado por pensar a respeito você não precisa fazer muita coisa para pensar você está no caminho certo para a manifestação então você poderia fazer sua própria pesquisa científica onde você começará observando a linha do tempo entre coisas que você sente ser pessimista e coisas que acha otimista e mostre para você mesmo algo totalmente que pode ser registrado um espetáculo entre quanto tempo demora essas coisas que você sente entusiasmada que acontecem rápido as coisas que você sente pessimismo jamais vão acontecer até que você melhore o modo como sente e o que você começa a perceber é que seu sentimento de medo com alguma coisa então será um longo caminho tão longo que você chamará de caminho eterno e se seu sentimento é de frustração ainda não estará pronto para se manifestar mas poderia se manifestar mais rápido mas não antes de você fechar a lacuna nada acontece antes de você fechar a lacuna então não nos importamos se está desesperado ou frustrado ou sem esperança ou com um pessimismo ainda não está pronto para se manifestar porque você não fechou a lacuna então a pergunta do tempo é a seguinte quanto tempo eu vou levar para subir na escala emocional porque você precisa fechar a lacuna antes da manifestação acontecer é só assim que acontece sempre e isso é determinável localizável definível aprendível ensinável explicável em outras palavras ensine para você mesmo e então vai encontrar milhões de formas diferentes de ensinar aos outros obrigada gostamos muito de estar com vocês aqui vocês conseguiram foi muito bom ouvi-los e agora sim terminamos porque então dine vou nos Mossos desculpinosa nos santos en ч belief E aí